Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança escutando esse som A galera bebe dança escutando esse som Mas a galera bebe dança escutando esse som